239 imóveis da União vão ser colocados à venda. A ação faz parte do esforço do governo para reduzir despesas e racionalizar gastos. São imóveis no Distrito Federal e mais 21 estados. No caso do Distrito Federal, serão 30 imóveis funcionais, sendo duas residências oficiais ocupadas pelos ministros da Casa Civil e da Fazenda. A alienação será feita pela Caixa Econômica Federal. Os interessados vão poder usar recursos próprios, empréstimos, financiamentos, cartas de crédito ou outras linhas de crédito.